Fala galerinha do barulho, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo eu vou analisar Anyrap com a canção Hades Uma Promessa, eu vou fazer uma análise desse incrível artista para quem não sabe o seu cantor de heavy metal, instrumentista, produtor e compositor e nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica sobre o comportamento vocal, o arranjo musical, a produção musical sempre que eu julgar necessário eu vou fazer minhas observações, mas antes de qualquer coisa te convido a visitar minhas outras redes sociais e outras plataformas que eu estou eu ia começar a fazer minha live na plataforma roxa, não foi possível realizar na segunda-feira que era planejado devido a problemas técnicos, mas de qualquer forma, brincadeira, problemas técnicos mas de qualquer forma, quarta-feira eu vou começar a fazer live, se tudo der certo, quarta-feira às 7 horas vou fazer análises ao vivo, se você gosta desse tipo de conteúdo, pode me seguir lá eu vou ficar muito feliz e muito grato por isso, mas a mensagem foi passada e vamos com o mais importante vamos analisar Anyrap se você quer ajudar o canal a crescer e ainda receber conteúdo do Nerd todo mês na sua casa eu apresento a vocês a Nerd ao Cubo são várias recompensas como camisetas, bonequinhos e muito mais todo mês vem algo diferente que você nunca vai saber o que é e o bom é que com o cupom da URT você ganha 15 reais de desconto em qualquer assinatura se ficou interessado, link na descrição Olha, o instrumental já é muito fantástico tem uma sonoridade muito orgânica e chamou minha atenção a forma como está sendo utilizada a voz tem a linha principal da voz, que ganha mais destaque, soa de uma maneira muito natural porém tem uma segunda voz, eu não sei se essa segunda voz foi gravada novamente não sei se foi utilizada a voz principal e inserido algum efeito porque pode-se fazer várias coisas na produção e realizado inseridos como resultado da pós-produção que é a pré-produção então, realmente eu não sei mas ficou um efeito muito legal Uau, isso é muito legal muito legal, que dinâmica muito legal, muito legal transita, a voz tensão nas cordas vocais de maneiras muito diferentes e ele consegue cantar de uma maneira ele comprime a voz há uma compressão na voz compressão na voz isso é uma compressão, você comprime a voz é como se você tem isso de passagem e você fecha bem a passagem você comprime a sonoridade da voz você usa a musculatura das cordas vocais para que você feche é um trabalho muito interessante porque não necessariamente você precisa estar abrindo muita boca para projetar essa sonoridade na verdade essa sonoridade tem mais efeito quando tudo realmente é comprimido inclusive a boca perceba que eu não estou eu não preciso fazer isso para fazer essa projeção vocal mas é muito legal eu acho muito, muito legal não sei quantas vezes eu falei muito legal aqui mas é legal, né? eu vou fazer o que? como o irmão mais velho vamos ter a inspiração inspiração adisem do inferno não abriga meu irmão irmão seu irmão irmão não abriga meu irmão não abriga meu irmão não abriga meu irmão não abriga meu irmão o Deus entre os teus está a ter o rei do submundo nossa olha esse trabalho melódico da voz que fantástico incrível é muito criativo é muito criativo eu acho muito legal a forma como é explorado o uso da voz porque você como cantor ele tem capacidade de fazer coisas muito diferentes com a voz e ele explora muito isso ele sabe que ele tem a capacidade de compressão da voz do uso de uma voz mista do uso modal da voz essa compressão fazer um belt uma projeção forte da voz trabalhar também em relação às notas em notas altas então você percebe que há uma modulação aqui há um trabalho bem articulado em relação ao deslocamento da voz eu acho isso muito muito bom ajuda na criatividade na dinâmica da música também e é uma forma de você poder trabalhar muita voz e você sempre está entregando para o ouvinte uma dinâmica uma coisa diferente para se ouvir para curtir a música eu acho isso fantástico olha isso o que você quer é eu venci eu sei que acha que isso foi impensável mas eu fiz o que precisava fazer você e Dom eu prometo sob nenhuma circunstância vocês me viram perder eu prometo pra você afinal como um irmão os acordes dessa música são maravilhosos maravilhosos que é um suporte dramático né dá uma base sustenta ali uma base para ele cantar lindo lindo a letra da música a composição será que eu preciso falar que é maravilhoso tá eu vou falar é maravilhoso é muito criativo o próximo participante do Ragnarok o mais velho dos três irmãos mais fortes da Grécia o rei do submundo o templo de posseitor me dico que sem desejo ele não ia querer que eu fica dele com certeza olha a dinâmica dos instrumentos olha como é criativo esse trabalho instrumental uau lindo lindo muito criativo muito dinâmico o refrão o refrão sempre é muito importante numa canção tem que ter frases de efeito frases de impacto e a canção inteira a letra inteira dessa nessa canção ela é muito impactante ela é muito forte é incrível é incrível é incrível Eu fico louco Olha esse trabalho vocal Olha as vozes que são inseridas Me diz pra mim Se você não conhece o One Rap cantando Se você ia falar que é a mesma pessoa Projetando essas duas vozes É muito legal isso É muito legal Nossa Amo isso, amo Eu não adoro não, eu amo isso Parabéns por sobreviver É assim o rei deve ser Essa música é a mesma de você, então O mesmo som e a mesma postura A confiança do grande é a disputa Rei dos homens pode deixar que eu comeceo O que achar de nós levarmos essa luta mais a sério Não há um teu mais confiante do que eu Você sente a dor dos outros e entendo sua maldição Como um sinal de respeito eu tô Mário dando mel Agora estamos empatados Nos aproximando Nos aproximando Nos aproximando Nos aproximando Nos aproximando Olha isso Vou voltar Vou voltar Vou voltar Olha essa dinâmica Olha isso Olha não Escuta Escuta e olha o vídeo Faça as duas coisas Olha isso É o Scream É o Grow É uma projeção limpa Numa mesma frase No mesmo momento Uau Ele faz isso com muita facilidade Como ele consegue fazer isso? O meu sangue E minha força vital Sai para rei dos homens Eu estou bem até o final Estou honrado por problema E com ralar até esse ponto Se sou orgulho dos seus feitos Você é um grande rei garoto Tudo no próximo ataque Qual será o vitorioso? Louco Olha essas duas vozes É loucura Isso é insano É insano Loucura Loucura Será vitorioso É assim que o rei deve ser O irmão mais velho Pelo ter inspiração Inspiração A dizer É do inferno Eu vou vim da meu irmão Irmão Meu irmão Irmão Meu mundo interno Gente, meu Deus do céu Esses acordes Esse refrão Essa melodia Eu consertei Isso já está sendo muito comum Eu termino de fazer as gravações E eu fico com a música na cabeça Fico com a melodia Eu posso não saber a letra Porque não dá para decorar a letra Ouvindo a música uma vez Você precisa ler a letra Mas eu fico com a melodia Na cabeça Eu fico cantarolando Eu vou lavar a louça Vou cozinhar Estou com a coisa na cabeça Gruda Gruda na cabeça Se a música grudou na cabeça O objetivo foi atingido Olha isso Gente, olha Eu passo mal Desse jeito eu vou infartar Eu nem sei Que posição do microfone É mais direito Não sei mais de nada Eu estou Impactado Tomei Um impacto Sonoro aqui Eu estou tonto até agora Parece que eu tomei Um Hadouken aqui Gente Que trabalho maravilhoso E E me falta adjetivos Eu não sei nem mais o que dizer Porque É lindo É maravilhoso Acordes Dinâmicas A voz As ideias muito criativas Na forma de trabalhar O vocal Explorando tudo O que ele pode explorar Aqui E sempre de uma maneira Muito criativa Eu falo muito De criatividade aqui Mas Música É movimento Música É É É É A elaboração De uma ideia É colocar em prática O que se pensa O que se imagina Em relação a uma canção Né E o refrão É matador A letra É fantástica O Unhappy O cara Ele explora muito A voz dele E isso é fantástico Né É Ele é muito criativo Eu achei essa música Sensacional Uma pegada Bem orgânica Né Uma sonoridade Rock Com alguns elementos Heavy Metal Mas Lindo 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 Trabalho visual Fantástico Né Foz e letra Do Unhappy Mixagem Masterização Do Techzin Né O editor Eu creio que seja O editor Do vídeo Semega Kiroshit Mizaki E Alu Né O Beatmaker É Trio Excel E a Thumb É MS Da Iki Gente Olha Me desculpa Se eu pronunciei o nome errado Faço questão de dar os créditos aqui Porque é um trabalho artístico primoroso Lindo 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 Eu gosto muito de ver Escutar Analisar Nesses trabalhos criativos Eu fico muito maravilhado Se você também se identifica Deixe aqui nos comentários Tá Eu acredito que eu não sou Não sou o único aqui Falando sozinho Não Mas de qualquer forma Essa análise E reação técnica Ao Unhappy Se você quiser mais análises E reações técnicas Deixe mais sugestões Nos comentários Se inscreva no canal Ative a notificação Clique no gostei Compartilhe esse vídeo Eu fico por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E a gente se vê Na próxima análise Então Tchau Tchau